Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vivi Alves, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e deixe seu like e o seu carinho aí nos comentários, vou estar mostrando aqui pra vocês como fazer uma live ao vivo, tá certo? Essa live eu vou deixar salva, então vai ficar muito fácil pra vocês verem, primeiro você vai no seu canal, aí tem este botãozinho aqui de enviar vídeo, aí tá aqui, criar um short, enviar um vídeo, transmissão ao vivo, você vem em transmissão ao vivo, aí tá carregando, né? Criar um título, então vamos lá, primeiro o que você vai fazer, vai escrever aqui, como Monetizar sua live Como Monetizar sua live, certo? Aí aqui você fez o nome, né? Aí você vem aqui em público, aí tem público, qualquer pessoa pode pesquisar e visualizar, qualquer pessoa com link pode ver, né? Tipo, se eu quiser, só tal pessoa vai ver minha live, então vou colocar só aquelas pessoas que eu enviar o link pra ver, certo? Aí tá aqui, público, ok Aí local, se vocês quiserem fazer o local, aí, digamos que eu vou colocar aqui, qual o meu local? Tocantins, certo? Aí, tá aqui, Tocantins É, pesquisar, vem vídeos público, né? Este vídeo é conteúdo para criança, aí o que que você vai fazer? Ó, não Não, todo vídeo que vocês forem colocar, vocês colocam, não é conteúdo para criança, né? Porque senão, acaba o YouTube não encaminha pra várias pessoas, tá certo? Então, vamos lá Aí tem mais, aqui Não é conteúdo para criança, ok Não recigir meus vídeos, né? Pra 18 anos, certo? Aí, opções, certo? Aí você vem aqui, próximo Aí diz, ó, sorria para miniatura Aqui você vai escolher a miniatura, né? Ó, a miniatura não ficou legal? O que que vocês vêm fazer? Você vem aqui no lapisinho Clica em refazer miniatura, tá certo? Não gostou de novo, vocês pegam e de novo, entendeu? Até, aí, tá aqui Ah, gente, esqueci aqui uma coisa Peraí Vocês vão criar, vocês clicam aqui em mais Aí aqui, ó, configurações avançadas Tá entendendo aqui? Aí vocês vêm aqui, ó, em monetizar Aí, esse vídeo contém propaganda Não, esse vídeo não contém propaganda É, propaganda paga, né? Então, o que que vocês fazem? Tá aqui? Ativar a monetização Vocês vêm aqui Tentar pegar o lapisinho aqui pra mostrar pra vocês Tá vendo isso aqui, ó? Pois é Que é isso aqui Certo? Ativar a monetização Então, vocês vejam Ativou a monetização Tá certo? Permitir chat Ativar a monetização Vocês volta de novo Aí que vocês vêm aqui pra próxima Tá certo? Vocês não esqueçam Vocês vêm aqui, ó Nessa aqui Configurações avançadas Certo, gente? Vamos aqui Pra próxima Aí na próxima É aquele, ó Já tirei a fotinha Aí vocês vão Até oito de abril Tal A hora, né? Aí vocês vai Transmitir ao vivo Aí já vai iniciar ao vivo Aí, gente Essa parte aqui Que eu fiz ao vivo Um pouquinho Eu já deixei lá no canal Ficou salvo lá Pra vocês Verem Tá certo? Qualquer dúvida É só chamar Gostei muito De fazer esse vídeo Aí pronto Concluído Aí vocês Conclui Aí tá processando, né? Porque aí Ela já vai ficar salva Que no caso É facinho, gente Vocês vêm Bem aqui, ó Vem aqui no seu canal Aí você vai ver aqui Tá vendo? Ela aqui Um minuto e quarenta e três Quando iniciou ao vivo Tá certo? Como monetizar a sua live Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe Um cheiro no coração Um cheiro no coração Obrigado.